José Ramos Orta atou declaração em Estúdio 2GMN de Boradili, bem que participa em programa Grande Entrevista Quinta Semana, bem que responde com o partido Fretilín, e que se desenvolve a liderança do partido União, e que se compete em eleição da liderança do partido Fretilín União. Laureado Nobel da Paz, Loloz tem que motivar na falta em geração Fonsira, onde buca oportunidade a prender o ensaato sai líder no político. Renovação, rejuvenescimento inevitável, e a Fretilín e qualquer partido. E não é processo normal, inevitável processo, idade. Rita Catuas Badadão e Itacara Calacoi, geração Nevetu e Rita, será cara oportunidade. Ora, se for a alma que lida, é o sim o normal. E Loloz, isso encoraja a Dune, buca oportunidade para líderes, né, pela forma, formação técnico-profissional, formação política, formação de liderança. Ex-presidente da República Timor-Leste Badadão Lunesplica, e a Tinan Hirat Nilaran, elemento Barak e a Fretilín Manan Experiência, começa a ir a governação da Huluk, mas bem a jovem Barak Mos, tam a fale partido Seluk. Equipa Cobertura, GMN. E aí E aí E aí